Fala galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Fala aí menonhada, naquele pique E aí mano, o que que tá falando com vocês é o T-Rex, tá ligado? Porque eu me dei o nome agora E o Mascarado, tá ligado? E o Mascarado E tipo, hoje eu tô trazendo pra vocês É a minha primeira gameplay, meu primeiro vídeo, meu primeiro tudo, tá ligado? É a minha primeira gameplay de GTA Tipo, a gente tá num mod que se chama Terror Ultramatum Ou Terror Ultramatum, como vocês quiserem chamar E tipo galera, a gente vai trazer, eu acho que pra vocês, 3 lendas ou mais, né seu? Depende, né? No total são 116 criaturas que você pode enfrentar É, isso, eu acho que é 116 É 116 Eu vi 116 Mas é 116 Vamos descobrir agora Vai aparecer aqui Vai aparecer aqui Vai aparecer aqui É, é Aqui ó 116 Ah, virou Eu venci Mas e aí, entre no meu canal, se inscreva-se no meu canal O canal Mascarado o Termino Eu mudei o nome porque tinha parado o canal, mas eu vou continuar E se inscreva lá, beleza? É com você Ah, meu amigo, você falou meu nome Então mano, a gente hoje, a gente vai trazer alguns mistérios pra vocês Com alguns comentários obcentes, por causa que a gente é desse jeito, tá ligado? E lembrando que os mods só são ativados meia-noite E alguns deles não prefiram, é um pouco o Rex e o Godzilla não prefiram ser ativado meia-noite Mas a maioria, a maioria é só meia-noite Lembrando Então galera, a gente vai começar aqui com o mistério que todo mundo viu rolando pela internet Que era da mãe do CJ virar um fantasma Mas como a gente tá no mod terror pra Ultimato É, a gente tá, ah, nesse mod A mãe do CJ, ela vira Veja uma coisa na cutscene Lembrando que a linha é espanhol É feito por gringos, sabe? Pelos donos da, da cocaína Pelos mexicanos, opa Eita, a fila da puta já tá aqui, meu Deus Você chega na escada já Essa mulher parece minha mãe com a chinela, doido Você é doido? Já chega na escada, fila da puta, cara Quando os dois falecerem, claro Quando a lenda for morta Ah, mano, eu me lembrei de uma lenda que tem aqui, velho Agora a gente segue O que é a lenda? O Yeti, mano, se lembra? Ah, o pé é grande Mas onde ele fica localizado? Ah, lembra, mano Ele fica localizado lá na, onde pulo os paraquedas? Lá na... Lá na missão... Vocês vão saber onde é Mas será que ele vai cair lá da casa também? Que nem naquela parte lá? Ele cai, ele é um vagabundo Ele me viu Eu não falei? Ele cai lá de cima Vem, vagabunda Vamos encerrar logo ele rapidinho Pra nós ir pra próxima Que tempo de gravação é dinheiro Quer dizer... O... Dinheiro? Nada É culpa da internet, sabe? Dos energéticos Energúmenos No meu caso, dá pra dizer É muita pocainha na vida de uma pessoa só A gente foi Não, não uso Então, agora a gente vai Aprender uma moto Carro Eu prefiro moto Caso que eu sou Fora da lei Nós não vamos usar o teleporte Alguma coisa assim É mesmo, é melhor Vamos primeiro aonde, Saúl É... No... O pé grande O Yeti O Yeti Então vamos lá no Yeti Lá no... Lá nos quartos do Dojo da puta que pariu do mapa Obrigado E galera Vocês que não me conhecem Ele é o Mario Que comeu vocês a casa Oi? Então galera É isso Eu... Tô tentando fazer o possível Pra... Gravar e falar Por causa de que tipo Eu sou muito 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 Exagero Exageradamente Muito bugado Certo aí X, Y X Y Eu uso É aqui, né mano? Ah, o Monte Chiliade É, o Monte Chiliade É aqui, ó Ele vai aparecer Aonde, meu Deus É perto do Mato É perto onde tem Mato Ali É aquele transição ali, né? Energúmenos Vamos ver se... Apareça Vamos ver se o... Bruxa do 71 Yeti, aparece A de você A de você A de você Ele apareceu por aí Mas vamos ver se ele vai aparecer, né? Yeti Tem o famoso Eu tô com medo Do cara aparecer do lado Do jeito que ele é Essa frase É essa porra Energúmenos Energéticos Parece que ele não vai aparecer Tem que aparecer, mano Ainda fica mais naquele local aqui Aqui mesmo Aparece a Tab Parabéns Ai meu Deus Ele já apareceu Ele já apareceu Já tô chorando Meu Deus do céu Jesus Bag do céu Cadê? Aperta F aí F de frango Apareceu Aê Aê O labirado Não sei o que é Yeti Atropala O F de quem Onde é o A de yeti O segundo mistério Apareceu Vamos lá E maluco Mano O yeti O pior é que ele parece Um amigo nosso O Henrique Tá ligado Que merda Não é piada racista Tá ligado Galera Só pra quem assiste O canal do mascarado Mano O Henrique Parece muito Com esse macaco Na moral Sem na maldade E galera A gente tem A gente tem o que? Não tem nada Esse é o segundo mistério Falta mais um Pra completar o vídeo Não é mesmo? Não Falta mais dois Que é o T-Rex E o King Kong Vamos ver se tem memória Se não tiver Faz a parte dois Pareceu É mano Então se inscreve aí Tá ligado Naquele vídeo DJ Rogerinho Tá ligado Por que eu tô Descendo de baixo Morível Mas nesse falecimento Vamos pro terceiro Então vamos lá Droga Cai de gelo Faz parte Briga de um idiota Pronto Voltamos Já descemos Perto aqui do O famoso King Konga Então esse é o terceiro Aí falta só mais um Que ele quer mostrar E se ele quiser Fazer a parte dois Ele mostra outros Eu faço Se eu quiser Se tiver A meta aí De um like Um like Dez likes Tá ligado É alguma coisa Então galera Também se inscrevam No canal do Lá Comuna A gente já vai anunciando Aqui já Desde o King Kong Que eu sei que vai ser Muito vazio pra matar E ele tá Olhando pra mim Eu falei pra você Eu falei pra você Jão Você é burro Ei Não Eu sou burro Agora Agora não para a música Agora não para a música Ah pô mano Bom Agora o próximo Seria o Tio O Rex Lá Mas enfim Vamos reiniciar o jogo E ir pro próximo É mais fácil Tá mano Vamos assim mesmo Com a música Mas a música vai atrapalhar Nossa gravação Melhor não 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 A gente tá falando Muito longe Da caixinha de som Eu acho que não pega Tanto assim Nenhum som Esse barulho Homossexual Atrapalha muito Homossexual É você Então tá Onde que fica O Monsaurinho O T-Rex Ele fica nessa Famosa praia Só pra quem Era Dos corre-membros Da vida Do GTA Sun Angers Conhece essa praia Tá ligado Só quem é Geração Saúde Mentira Vocês não fazem Pro-R O que que é Pro-Rex Eu sei lá Mano Tentei fazer Um mortal Ou desgraça Ah Teve um giro Um giro cortado Tomando Vai dar uns travamentos Mas Isso é a vida É É uma vida De um lixo Oi Então a gente já vai chegando Aqui Pinano Mano Teve muita gente Velho Teve muita gente No comentário Que vai falar Ah Já Já comprei essa casa Aí Da praia Galera Comenta mesmo Interagem aí Nos comentários Porque vocês são Fodos E aí Tá o Dinossauro Do Toy Story T-Rex Vamos ver se Como tem que matar Ele Pra encerrar Nesse Com estilo Então bora Que mata No T-Rex No T-Rex Tá ligado Porque Esse aqui É Piggy De Rogerinho Tá ligado Turtão Pra esquerda Sai daqui Sai Faleceu Fracassamos A derrota dele Né Né Mas É a vida De um Energo Agora Vamos Tirar Essa música Chata É a vida Né Com certeza Fala galera A gente teve que voltar Ou menos Olha Na moral O cinema Eu tô com ódio Já Desse D-Rex 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 É Né Fica com esse áudio Esse barulho de Galinha Infantizar galinha Parece que tá falando Com 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 o pai do O Ninguém sabe O que nós estamos falando Se que não colocamos Uma foto dele Mas ele tá proibido Pra todos os públicos Né É pra não esbanjar A imagem do cara É pra colocar Mesmo Nas edições Tem que saber Pode ir Mentira Não coloca a noite A gente tá mancado Lembrando que eu quero mais inscritos Se puder se inscreve lá E tamo torcendo pra gravação não travar Né Porque pode ser que esteja tudo travado Lá na hora de assistir o vídeo Né É mano A culpa dos energômenos No caso dos energéticos Você tem muito que aprender As famosas frases No mascarado D-Rex 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 Isso A Globo Não mostra Tem a culpa dos energéticos Último tipo De um beijo Dá um pão Dá um pão Sabe eu posso te pedir uma coisa Você não vai querer dar Dá um pão Essa é uma das frases Tem várias outras Sai 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 desgraça Eu quero dormir Pô Vê se não morra dessa vez Porque nós temos que completar o objetivo final Do nosso vídeo Do seu vídeo No caso Que eu tô só participando Aqui o bagulho é Dozinho né Ali se morra Cadê ele E aí fi Vou tá aqui Vou arrancar seus cabelos Tá ficando louco Vamos tentar encerrar o vídeo Antes que eu falo o tempo de gravar o tanto Então galera Vou tentar fazer o positivo Sai derrubando Uhuuu Vai matar Mata 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 Ele vai Mata Faleceu Ele ainda morre bugado Ainda né Parece meu tio Quando vai dormir Então vou apresentando Todas as criaturas De hoje As criaturas de hoje Foram quatro criaturas Foi o Yeti Na verdade foram as criaturas Foi a mãe E o primo do CJ O Yeti O maldito King Kong E o T-Rex Que me matou já uma vez E eu vou matá-lo Então galera É isso Menonhada Se inscreve no meu canal Dá o like E compartilha Porque esse vídeo aqui Ele merece um parabéns Na moral Eu odeio o T-Rex E eu acho que no próximo vídeo Eu posso estar dizendo Alguma coisa Sobre Resident Evil Ou outro jogo Vocês recomendam aí E pode ser de Nintendo também Por causa que o Saúl Manja da zoeira Manja dos macetes E é isso aí Se inscreve também no meu canal Deixe seu like Comente e compartilhe E se ele for bonzinho Ele vai deixar o link Na descrição do meu canal E é isso aí E quem vai encerrar É você Entendeu? Essa É essa aqui mesmo? Sim É isso aí Falou e até mais É isso aí É isso aí Obrigado.